MÚSICA 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 O se aumenta é o adorado Todo o seu Ele é só batista! 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 Atosmo 18 Batista! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abra os seus olhos, para ele daqui! Abra os seus olhos, paz! Nós não podemos aceitar que este é o melhor lugar! Música 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 Se ele não quer, você não vai te ligar Se ele me refiro, ele vai te ligar Porra caralho, não vai se iluminar O que é isso? 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 O que é isso?